Eu não vivo sem você Eu não quero me perder Só consigo surpreender Se tua estrada é meu poder As feridas vão curar Não sou perfeita, eu sei Mas estou a me entregar A um amor capaz De todo mal passar Quanto tempo já pensei Qual caminho devo por correr Muitas pedras já venci Pra o amor agora refletir Não sou perfeita, eu sei Mas estou a me entregar A um amor capaz De todo mal passar As agruras que vivi Só você sabe como me senti Mas hoje sei que estou passando E há muito mais beleza Do por fim Não sou perfeita, eu sei Mas estou a me entregar A um amor capaz De todo mal passar Carice, eu vou dizer uma coisa pra você, né? Opinião de tio, mas de tio músico Essa música se tocar vira hit Então, você vai se pegar Se tiver a me entregar E tem um amor mais E a minha irmã